Olá, entre os dias 15 e 21 de maio, mais de 1.100 museus e instituições culturais e educativas do Brasil participam da 21ª Semana de Museus. A temporada cultural é realizada anualmente pelo Ibram para marcar o Dia Internacional dos Museus. E para falar sobre o assunto, eu converso agora com a Yara Matos, que é uma das coordenadoras do Sistema de Museus de Ouro Preto. Yara, eu agradeço por aceitar o nosso convite e já começo perguntando. Neste ano, a Semana de Museus traz como tema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. Qual a importância de trazer essa temática para dentro desses espaços? Bem, os museus são guardiões do nosso patrimônio. Então, eu gostaria de começar refletindo um pouco sobre o conceito de sustentabilidade. Então, relacionado a museus, essa questão está relacionada aos bens culturais, às vivências, às questões emocionais, psicológicas, do bem viver, de viver com alegria, com prazer, Então, qual seria a importância desse tema? Qual seria a importância desse tema? Vamos dizer que os museus também oferecem o bem-estar, o conhecimento, eles trabalham com a memória, com o patrimônio, com as histórias, com a arte, com a cultura, com o lazer. Então, e nós, seres humanos, precisamos muito disso, para viver o nosso cotidiano. Como eu disse, a área em 18 de maio é celebrado o Dia Internacional dos Museus. Qual a importância desses espaços? O Dia Internacional dos Museus foi instituído pelo ICOM, o Conselho Internacional de Museus. E cada ano ele traz um tema. O IBRAAM, Instituto Brasileiro de Museus, também segue a orientação do ICOM e também, no Brasil, incentiva, potencializa esse trabalho e essa data que, na realidade, dura uma semana ou até mais, podemos extrapolar, para, então, se trabalhar com os museus, as questões, todas relacionadas a museus, os bens culturais, atividades culturais, exposições, atividades educativas, né? Então, é isso. São essas questões. A semana que celebra os museus aqui no Brasil também tem o intuito de aproximar a comunidade desses espaços? Com certeza, com certeza. Posso dizer, por exemplo, que o Ecomuseu da Serra de Ouro Preto, nós estamos planejando, lá no Morro São Sebastião, com a comunidade de lá e também a comunidade ouro-pretana aí de fora, quem quiser ir, uma roda de conversa sobre os trabalhos, né? Vamos dizer assim, de conclusão de curso, né? Ligados à universidade, né? São alunos universitários, moradores habitantes, né? Que vão apresentar os seus trabalhos. Então, assim, é numa troca, num diálogo, né? Então, é essa via aí de mão dupla. Você já deu uma pincelada aí na programação, né? São mais de 3.500 atividades em todas as regiões do país e tem mais programação aqui em Ouro Preto também, né? Sim, com certeza. Eu sei que o Museu Casa dos Contos, né? Vai organizar uma programação junto com o Horto, já com as portas abertas do Horto Botânico, né? De Ouro Preto, umas visitas orientadas de conhecimento. Aqui, o Museu da Inconfidência também vai abrir o arquivo histórico lá na Casa do Pilar e por aí vai, sabe? Então, eu recomendo que as pessoas entrem nas redes sociais, pesquisem no Instagram, principalmente. Nossos museus estão veiculando as atividades através do Instagram, porque tem muita coisa boa. Mais uma vez, Yara, muito obrigada por aceitar o convite da TV UFOP. Então, eu é que agradeço e nós estamos às ordens para as informações relativas às questões museológicas aqui da cidade. E a Semana de Museus é totalmente gratuita. Aqui em Ouro Preto, seis museus participam da temporada cultural. Na cidade, a programação inclui ainda visitas guiadas ao herbário Professor José Badini da UFOP, que fica no ISEB, no Campus Morro do Cruzeiro. O local é uma homenagem ao professor que dedicou grande parte da sua vida ao estudo da flora. Atualmente, o acervo conta com milhares de partes de plantas desidratadas, tanto da flora brasileira como de espécies exóticas, e contempla, principalmente, a flora da região de Ouro Preto e do quadrilátero ferrífero. Com o tema As Coleções Taxonômicas de Zoologia da Universidade Federal de Ouro Preto, a visita guiada é destinada aos interessados em acervos científicos musealizados. Já em Mariana, três museus oferecem atividades durante o evento. A programação das duas cidades, como citou a professora Yara, você confere no site gov.br barra museus. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau! 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 Tchau!